Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com ele, o São Lázaro. Vamos agora achar o que é que o Doquinho fala sobre o Coxinha. E aí, autarquia, como é que tá você, tudo bem? Como é que tá as coisas? Como é que pode um negócio desse? Chegar na praia da Colônia, aqui do Pecém, encontrar o São Lázaro. Depois de dois mil anos, ele ressuscitou juntamente com os cachorros dele. São Lázaro, como é que você faz para dar comida desse tanto de cachorro, autarquia? Diga aí para o pessoal. Como é que você faz para dar comida desse tanto de cachorro? Caranguejo. Vim diretamente de Fortaleza, eu, Coxinha, para entrevistar o São Lázaro, dono dos cachorros. Aí eu olhei, aquele da mulher que foi comprar o cigarro na loteria, dá um presente à sogra dele. Aí ela disse assim, é meu filho, meu filho, ainda vou dar um presente que você nunca se esquece. E meu filho, o que é que você vai me dar? E uma pizza bem boa. É, você vê aí, né? Um homem que é nosso fã. Que nem televisão tem mais para nos assistir. Fica só na lembrança, na recordança. Agora vamos ver o que é que os pastores da Universal dizem aí. O que é que você fala, pastor, sobre esse homem? Meu amigo, minha amiga, você que está aí, sem saber o que fazer, deitado aí, ó, sentado. Meu amigo, faça que nem o São Lázaro fez. O que é que ele fez, pastor alemão? Está cuidando de cachorro agora. Ele é o cuidador de cachorro. Então, meu amigo, minha amiga, faça isso. São Lázaro aqui, ó, os bichinhos todos se coçando. Isso é pulga. O que é que você acha, coxinha? É, eu realmente acredito que isso é pulga. Muita pulga. Pode ter certeza. Vamos falar agora com ele. Com o coxinha, não. Vamos falar com o outro rapaz que veio, juntamente com as garras. O que é que você acha do São Lázaro? Chico Pezão, diga alguma coisa aí. É, 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 realmente, né, hein? Com certeza, graças a Deus, o São Lázaro chegou aqui. Ele está aqui, né, com os cachorros coçando perto dele. Isso quer dizer que ele está famoso, cheio de cachorro. E aí, Chico Pezão, olha como é que está isso daí, cheio de lepra. É, é, com certeza, né? Mas ele gosta do cachorro cheio de lepra. E está aí, ele está fazendo aqui. O Diamond está fazendo isso, se quiser, graças a Deus. E tudo bem. Olha só, gente. São Lázaro. Diretamente aqui. São Lázaro está diretamente aqui da colônia dos pescadores. Da colônia dos pescadores. Eita, bicho, o Patepuga. Como é que ele aguenta com um pugento desse perto dele? Eu não sei como é que ele aguenta. O outro ali está se coçando todo. Olha o jeito dos pugentos. E o São Lázaro cuida de tudinho. São Lázaro, diga para o pessoal aí das garras da patrulha. Como é que você faz parar de comer um bocado desses pugentos? É, com o jeito caranguei. Olha só, gente. Que coisa romântica. Olha só, gente. Ele dá caranguei aos bichinhos. Olha só, gente. Se pegar na patrulha do bichinho aí vai dar um grito mais medonho do mundo. Olha só, gente. Vamos conversar agora com o Cornélio. Cornélio, o que você acha, Cornélio? Do São Lázaro? Gente. Gente. É o amor de pessoa, gente. O São Lázaro. Ah, gente. Que homem do coração grande, gente. Esse aqui é o homem que vai para o céu. Já foi, voltou de novo. Já voltou, já foi. O São Lázaro, gente. Gente, olha só. A gente pode ver aqui o Arruma de Cachorro. E o São Lázaro lá tem mais. Esse aqui é o homem do coração bom. Não o Cornélio que tem um coração malvado. Gente. Ah, se a gente não deixasse eu criar um bocado de cachorro também. Eu queria ajudar também o Lázaro. O São Lázaro aqui. Gente, que coisa bonita. É uma coisa bonita, gente. Aqui no Zé Volta ninguém vê isso aí. Só vê boi aqui.